O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, vê com muita preocupação o surto da Covid-19 na Seleção Nacional de Handebol e deseja que os atletas saiam mais fortes e unidos desta situação pandémica. A Seleção Nacional de Handebol suspendeu os treinos de preparação para o Mundial 2021, após sete jogadores terem sido infectados com o novo coronavírus no estágio que decorre em Portugal. Dos 15 testes rápidos acusados positivos, sete foram confirmados pelo PCR. A Comitiva Nacional estava a preparar a segunda e última fase dos treinos em Lisboa, antes da sua partida para o Egipto, onde vai decorrer o Mundial de Handebol. Toda a equipa está em isolamento na cidade de Nazaré, a aguardar por novos testes para fazer o ponto da situação dos infectados. Segundo avançaram a RCV, todos estão assintomáticos. Hoje, abordado pela imprensa, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, diz ver com muita preocupação o surto da Covid-19 que atingiu os jogadores da Seleção Nacional de Handebol no passado, dia 5. Com muita preocupação, há que cumprir os procedimentos, todos. Como sabemos, Portugal é um país, neste momento, com um nível de risco muito elevado. Temos que cumprir os procedimentos, mas é a fase pandémica em que estamos, que apanha profissionais de futebol, como o Adias apanhou o Cristiano Ronaldo, que apanha um amador, que apanha os atletas de Handebol. Portanto, é uma pandemia, a pandemia não escolhe quem vai atacar. O que eu faço aqui é que os nossos atletas saiam mais fortes, mais unidos e que nos dêem muitas alegrias no Mundial que se aproxima. O selecionador nacional, José Tomás, admitiu que esta situação veio quebrar o ritmo dos treinos. Agora, paira a incógnita quanto à deslocação da comitiva de Cabo Verde ao Egipto para sua estreia no Mundial. O combinado nacional tem viagem marcada para esta quarta-feira, 13, a partir de Lisboa. Cabo Verde encontra-se inserido no Grupo A, onde vai defrontar a Hungria, Alemanha e Uruguai. E sobre a retoma da época desportiva em Cabo Verde, prevista para breve, o ministro do Desporto diz que a estratégia mantém-se. Estamos num país, neste momento, numa luta contra esta pandemia. A estratégia de abertura está muito bem definida com as federações. Foi aprovada em Conselho Nacional de Desporto, ou seja, com a participação das federações nacionais, da Direção Nacional de Saúde, da Polícia, da Proteção Civil, todos se envolverem. Temos que ter uma comissão de avaliação de provas. Haverá um tratamento para treinos e haverá um tratamento para disputas oficiais. O importante aqui é que seja em segurança e que essa estratégia seja bem conseguida. Para ser bem conseguida, naturalmente, se terá a colaboração de todos os atletas, essencialmente, o staff técnico, principalmente no seu relacionamento e na sua relação diária. Tudo, segundo Fernando Elísio Freire, para que o desporto não seja um fator de transmissão da Covid-19. Mas o ministro apela novamente aos cidadãos para que se mantenham firmes e determinados neste combate, cumprindo todas as recomendações das autoridades de saúde.